Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em milhetes daquelas tardes Do muro do sacréquer, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar, e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia ele vai cantar as canções que a gente quer ouvir Sejam bem-vindos e não! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL